Eu vendo a entrevista do Gabigol ontem, me dá mais convicção que ele tá percebendo que o ciclo dele no Flamengo acabou. Eu quero estar errado nisso. Essa é a opinião minha. O ciclo dele tá acabando. Porque ninguém vem elogiar uma torcida rival. Pô, é a mesma coisa de eu chegar aqui... E falar do torcedor do Palmeiras e do Corinthians. Pô. Tu vai morrer, irmão. Entendeu? Tu vai te quebrar no cacete. Mas hoje ainda é mais tranquilo, que parou de jogar. Mas ele que tá nativo ainda. Ele que tá nativa. Tem contrato vigente com os caras lá, é foda tu falar, irmão. É. É personalidade. E talvez seja também o momento de trocar de áreas, pô. Porque daí talvez você já tenha feito tudo o que foi possível no clube. Foi o cara que entrou pra história. E às vezes é legal você também dar essa saída e você troca... E importante sair também pela porta da frente, né? Não sair queimado, não sair... Não sair queimado, sair idolatrado, sair se deixando saudade, pá. Agora, se você me perguntar sobre a torcida do Flamengo, se é injusto o que fazem com ele, eu acho. O cara é pastilheiro, gol em finais e a torcida não entender o momento difícil, a gente sabe que a gente tá lidando com a emoção do torcedor. Mas eu acho que a torcida do Flamengo, ela passa do limite às vezes com o Gabigol. Quem é mais ídolo hoje pro Flamengo? O Zico ou o Gabigol? Ah, o Zico. O Zico. O Zico. Nem se compara. Só um minutinho. Você é louco. Se não, teria uma foto do Gabigol aqui, ali, ó. É, teria esse cara aqui? Ah. O Zico e o Gabigol, eles são bem ídolos do Flamengo. Entendi. Tá, mas no geral, no geral, quem é mais? O Zico em primeiro e o Gabigol em segundo. Por que o Zico em primeiro? Porque o Zico já parou. O Gabigol pode fazer merda ainda e um dia não ser. O Zico não tem como mais fazer merda. Ah, então você tá preocupado assim, tipo, o cara só vai ser ídolo se não fizer merda? É, né? Então tudo que ele já conquistou pelo time pode ser apagado por uma merda. Pode. Se ele pisar no símbolo do Flamengo, mijar, rasgar uma camiseta, duvido que a torcida vai... Pô, mas aí tu quer o quê? Porque o cara morra, porra. Eu duvido que ele vai ser ídolo. Vamos me suicidar, vamos fazer isso? Qual é a circunstância que faz o cara mijar, pisar e fazer tudo isso no símbolo? O que aconteceu na vida desse cara pra esse cara do nada fazer isso? Alguém já fez isso? Você tem conhecimento de algum atleta que fez isso? Porque a única pessoa que eu conheço que mija em casa, que caga no lençol, nem é atleta. Aí são outras circunstâncias, foi quando eu entrei no mundo da bola. Tô mais acostumado agora. Ah, então você entrou no mundo da bola e aí você achou que podia fazer tudo isso. Agora o Boga já adaptou já. Posso ser sincero? O que é isso aqui? Ah, não, peraí. O que você tá anotando aí? Isso aqui é o speech do patrocinador. E você traz o speech assim? Ou é pra não perder o... O futebol ainda não acabou, não. Vamos nessa? É o quê? O futebol ainda não acabou. Caralho, ninguém entendeu porra nenhuma, meu. O que você disse, cara? Até o fim do ano tem muito jogo e muito jogo bom. Ah, peraí. Você não tá falando de Star Plus, não, né? Você pegou. Ah, moleque, você ainda não assinou o Star Plus? Tá moscando e tá vacilando. Os jogos aqui no Brasil, só os festivos. Até porque eu e o Corpinho, sábado, tamo em campo. Sim. Tô até emocionado. Eu sou atleta profissional de jogos beneficentes. Mas no Star Plus tem muitos jogos internacionais. Ah, diga-me qual, por exemplo, nesse final de semana que vai Pocah! Quer saber? Dia 14 agora. Olha aqui, Eurocopa League, jogo do Liverpool, Roma, West Ham. Fala de novo esse nome. Roma e West Ham. West Ham é da onde? Aí tu me pegou. Campeonato inglês. É, no Star Plus. Você vai comprar grandes jogos, jogos importantíssimos. O Paquetá voando. Paquetá o quê? Paquetá voando. Tem uma dança igual a Paquetá aqui, vem cá. No meio do speech? Quem que tá voando? O Paquetá. Tá furo um buraco de cagar. Piloto? Vai, dança lá no speech. Sábado e domingo. Tem Premier League. Tem La Liga. Vai. O que mais? E sabe o que é o melhor? Tudo com a qualidade de SPN. Ah, moleque, é só no Star Plus, né? Só no Star Plus. Então adquira já, né? Assina o Star Plus pra você não perder nenhum passinho desse aqui, nenhum campeonato importante, porque o final de ano tá aí. E se você quer celebrar o seu Natal com grandes jogos, muito legal. Porque o futebol é sensacional, só que cada veia e tá curtindo. O QR Code agora. Só colocar o QR Code que com certeza eles estão. E aí, caralho, é a tela que vai ficar parada e eu coloco. É a tela de lá, a tela de cá é sempre aqui. Tá aqui. Só apontar aqui. Ai. Pra esse QR Code. Pra quem? Agora vem cá. QR Code. Tudo de novo, não? Não, agora olha pra câmera ali e aponta daqui. Ah, mentira que o QR Code fica aqui também. Aponte aqui. Só no Star Plus. Os jogos não acabaram ainda, não. Faz um carinho aqui no QR Code. Os caras botam uma rola aí nesse lugar. Pega direito no QR Code, mano. Pega no tesão. Olha o soninho que sai aqui. Soninho. Só o recheinho. Adquira Star Plus pra você assistir. Mano, olha lá, liga. Dá pra você ver o Vini Júnior meter no caixa. Dá pra você meter o gol do raio. Tomou ele também de novo. Tomou porque é vacilão. Eu ponho da boca assim. Tá vendo, senhoras e senhores? Pra você não perder nenhum desses grandes jogos. Ó, o campeonato inglês tá poucando. Não tá não, corpião? O que é isso? Fala o nome desse time que você acabou de falar aí que vai ter jogo no final de semana. West Ham. E hoje é dia 12, né? É, daqui dois dias. Então daqui dois dias tem quem contra quem? E sabe que é dia 14? Penúltimo dia de trabalho. Férias. E você vai estar assistindo o quê? Star Plus. Ah, que jogo que você quer assistir? Dia 14. Liverpool, West Ham. E também quero ver o do Roma. O Roma é da onde? Roma é da Itália. E qual o maior rival do Roma? Fala um time de lá da Itália. Certeza que é o Juventus. Plágio. 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 Fala mais um. É que a Itália é pequena, não tem muitos times assim. Não, não tem, não. É Roma, Juventus. Mila. Ah, e Mila. Inter. Inter de Milão. Inter de Milão. E o Inter? E o Napoli. Pior que tem time bastante lá, hein? Time bastante. Tem bastante time lá. Peperone. Não, Peperone não pode ser. Calabres de Buxerela. Florentina. Fio. Fiorentina. Sampdoria. Sampdoria. Florentina, Florentina. Florentina de Jesus. Não sei se tu me ama. O que tu me seduz? Eu tava sentado ali. Tava trabalhando. Tava trabalhando no programa do Quebrada. Quando eles me perguntam qual é o time que tem na Itália. E eu disse. Florentina, Florentina. Florentina de Jesus. Não sei se tu me ama. Pra que tu me seduz? Chega de tanto. Florentina, Florentina. Florentina. Ele foi embora, pega o seu barrigo. Seu Madruga, tá ligado? Seu Madruga não, pô. Posso jogar fora o speech do patrocinador já, né? Não, não posso. É mentira, pessoal. Não tinha nada escrito. Tá tudo aqui, ó. Do outro lado. Não, só mostra o outro lado pra ele aqui, ó. Tem nada escrito, rapaziada. Tem nada escrito aqui, ó. Esse moleque é um fenômeno. Você acha que eu não estudo os roteiros? Não. É, nunca. Nunca vou duvidar de me enxergar. Ele falou que quer assistir assistir livro. Desculpa. Nasceu um jogo. Que falou do currículo, né? Foi. Teve um menino que falou. Senhora, Juca, como é que eu faço pra mandar um currículo pro Tietê? Eu sei ler roteiro. É, mas eu também sei. É? Li hoje. É o último programa, mas eu li. Decorei patrocinador. E ano que vem tem mais. Então pede pra puxar o vídeo do Gabigol que a gente tem o próximo pra gente discutir esse assunto, hein? E, rapaziada, vamos puxar um vídeo aqui quente. Quentíssimo. Quente. Fala sobre o quê? Falas do Gabigol. E ele fala sobre o quê? Hum, fofocas. Passa pro vídeo. Que tipo de... Sabe? Passa aí no momento complicado. Muito bem, corpo. Sabe o que é ingressado? Solta aí, depois eu falo. Tava lá numa especulação de que o Corinthians está sondando o Gabriel Bairro. Tá? As más línguas. Cínico! Então, tipo assim... Estão te sondando? O que que tá acontecendo? O que que você pode falar sobre esse assunto? Porque é o assunto do dia, do momento. É o fegante. O meu, pelo exemplo. Não, cara. O que acontece é que eu tenho mais um ano de contrato com o Flamengo. Até o final de 2024? Isso. Até 2024. Se não renovar, meio de 2024 já pode assinar. Do meio de 2024 eu tô livre. Cara, eu sou um cara assim, eu lido muito com a realidade. Assim, tu sabe disso. Qual que é a realidade? Realidade que eu tenho em contrato com o Flamengo. Agradeço muito o carinho. Sim, juro pra você. Tem sido muito foda. Meu telefone... Eu tô em São Paulo faz uns 3, 4 dias, se eu não me engano. Eu vou nos restaurantes. A torcida do Corinthians sempre vem falar comigo, né? Assim, as pessoas que torcem. Tem sido muito foda. E assim, cara. Teve uma conversa com o Flamengo da renovação. Acabou que não foi assinada a renovação. E eu lido muito com a realidade. Na realidade, eu tenho mais um ano de contrato. E querendo ou não, né? Pode ser meu último ano com a camisa do Flamengo. Não sabe o que vai acontecer. Então, eu quero que seja especial. Então... Quando chega nesse momento, Gabi, fica muito também na mão de outras pessoas também, né? Porque tem que... O seu staff tem que se resolver com o Flamengo e ter as suas condições também. E aí não é muito simples. Agora falando sério, não é muito simples também o Corinthians falar que quer. E não quer dizer que você vai, porque tem multa, tem dinheiro. São negócios, entendeu? Como eu falei, futebol é muito louco. Não quer dizer que eu vá. Não quer dizer também que eu não vá. Tipo... Não faz isso. Mas assim, como é que eu vou saber o dia de amanhã? Tipo, eu não sei. Como eu falei, a realidade é que eu tenho mais um ano de contrato com o Flamengo e eu não sei o que vai acontecer. Agora, se for meu último ano no Flamengo, se não for, eu quero que seja o próximo ano que seja especial. Porque eu acho que esse ano as coisas não foram do jeito que eu queria. Assim, o meu 100%. Pela lesão, pelo que aconteceu com o Flamengo também durante o ano, os treinadores e tal. eu acho que não foi da forma que tinha que ser. E assim, dos meus últimos cinco anos, esse foi o ano que eu não consegui, eu como o Gabriel, dar o meu máximo, sabe? 20 gols. Não tá ruim. É verdade. Palavras de Gabriel Barbosa para o cara tomar uma chupada, que é o Igão. E aí, seuzinho? Cinco. Tem um ano de contrato, deixou bem claro que se for o último ano que seja um ano maravilhoso, mas que pra onde ele quer que ele vá aqui em São Paulo, que coincidência, ele tá aqui em São Paulo. Tá recebendo todo o carinho e o afeto aí da torcida corinthiana, que tá carente de ídolo, que tá precisando de um atacante que saiba fazer gol. Cara, a gente sabe que não depende só desse ano dele. Se o Gabigol quiser vir, ele vai vir. Essa é a verdade. A gente sabe que depende muito, hoje depende muito do atleta. Se ele bater o pé? Se ele bater o pé. E eu, de novo, feeling, né? Feeling. A cara, feeling. Entendeu? Não sei o que que é, não. Continua. Sessualizando, ela tá aqui. A gatinha tá aqui, não toca nela. A gatinha tá aqui, não toca nela. Não toca nela, mostra que você tá gostando, mostra que você tá querendo. Sessualiza. Desse jeito a mulher vai embora, porra. Sozinha, vai, vai. Você tá na balada, sozinha. Vetei o remerente aqui já era, hein, maluco? Vetei o pezinho aqui, ó. Toma, manda. Alonguei, voltei. Deixa eu alongar aqui. Isso, né? Deixa eu alongar desse jeito aí. Moral. Moral. Dicas de galant... Dicas de galanteador. Feeling. Pelo quê? Pela entrevista dele. Eu acho que ele vai vir, cara. Você acha que ele vem? Você já me deixou na cara do gol a informação que eu joguei lá na massa. A gente não pode também falar o que ele fez. Você contou pra gente aqui o que ele tava... É, galera, se eu contar pra vocês o que ele já fez... Eu sei. Se eu soltar no bigode aqui o que Gabriel já fez... Fala, tu não é homem. Ah, eu sou homem, mas não falo. Quem tem, tem medo, né? É, mas eu acho que ele vai vir, cara. Deixa pra mim guardar essa aí. Eu quero que vocês puxem lá no passado esse programa quando a gente estiver no futuro o que eu falei aqui. É. Galera do Corinthians, vocês vão me agradecer por essa notícia. Eu não falei, Guilherme? Eu não falei há um bom tempo atrás? Muito antes desse rumor, muito antes desse rumor... É ou não é, Sozinha? É verdade, é verdade. Muito antes desse rumor de Gabriel e Corinthians, esse namoro aí, eu já havia falado. Olha, galera... Eu não lembro nada disso, não. Eita, chamou de mentiroso. Caralho, caralho. Você falou esses dias aí que falou outra coisa... Viu como agora quando eu quero acertar, eu acerto? Você viu, Tietchan? Acha aí, então. Que episódio foi? Que dia? Caralho, tá falando mal de você. Chamou de mentiroso, irmão. Você perdeu a noção do perigo, irmão? Ah, hoje é o último dia, mano. Ligou o foda-se. Hoje é o último dia. Tô nem aí pra nada. Hoje pra nada. Então se você tomar uma advertência pro próximo programa, você vai pagar só ano que vem. É, só janeiro, 2024. O que você vai fazer nas férias, irmão? Porque o Gabigol vai se tratar. Eu não vou me tratar. Você não vai? Não. Vou beber muito. Vou viajar. Pra onde? Vou aproveitar. Você vai viajar, você vai aproveitar, você não vai se cuidar. Você tem certeza que o seu contrato foi renovado pro ano que vem? Aqui na empresa? Aqui nesse programa? Não me falaram nada ainda, mas... Então, não te chamaram pra conversar? Não. Já te chamaram, não já? Esse é o mês de aviso. Já te chamaram, não já? Você não viu uma foto do nosso grupinho para a empresa que ele tava sentado lá embaixo sentando conversando com o pessoal? É verdade. Ele até falou, pediu o almeio, tal, tal. Então, sozinho já tá tudo certo? Não, não me chamaram também, não. Ufa! Então eu não sou só eu. Que caralho. Então a gente vai se despedindo aí nesse último programa desses dois guerreiros aí. Ano que vem. Caras novas do programa ano que vem. Vai ser assim... Sabeu que minha mãe falou que ela gosta quando a gente se abraça? É? Uhum. Aproveite e falo com o Vitor. Ah, tá. Pra deixar. Oi, caralho! Ai! Voltou o gelo! Voltou o gelo no cobre ele.